Sr. Presidente, senhores vereadores, vereadoras, aqueles que nos acompanham em plenário, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara e também pela Rádio Niara, eu queria começar a minha fala hoje dizendo que me causou muita estranheza o recebimento da informação que eu tive hoje de estar nos autos do despacho do juiz que determinou a cassação do mandato da vereadora Edna Martins. Sinceramente, tentei falar com a vereadora, não consegui, torço para que ela consiga reverter a decisão do Tribunal Regional Eleitoral no TSE, porque eu acho que ela faz falta nessa casa, uma parlamentar capacitada, que contribui para os debates e fez uma opção de trocar de partido no momento que a legislação não permitia, por isso que teve a sua cassação, mas espero que consiga reverter. Mas, sinceramente, me causou muita estranheza saber que o juiz cita o meu nome no processo por meu nome ter sido citado como defesa da vereadora. Eu não tenho nada a ver com o fato da vereadora ter saído do PV para o PSDB, eu sou do PRB, não participei desse processo, não tive nenhuma intervenção nisso. Então, queria, até para a minha curiosidade, saber o motivo de tamanha importância ao ponto de ter sido citado pelo juiz no momento da sua decisão. Mas quero aqui reforçar que desejo que a vereadora Edna consiga reverter tal decisão do Tribunal Regional Eleitoral no Tribunal Superior Eleitoral e possa voltar a exercer o seu mandato de vereadora até o dia 31 de dezembro, porque assim quis a população da cidade de Araraquara. Senhor presidente, quero aqui fazer um pedido para a imprensa da nossa cidade. Essa casa, por várias vezes, vereador Roberto Erval, já teve a oportunidade de se posicionar em relação às contas dos prefeitos municipais. E a história dessa casa e a história do procedimento sempre demonstrou que, de dois em dois anos, a Câmara Municipal é responsável em julgar, em votar, em apreciar as contas do ano anterior. As contas do prefeito Marcelo Barbieri do ano de 2012 foram apreciadas e julgadas pelo Tribunal no mês de dezembro de 2014. Fazem mais de 90 dias que a Câmara Municipal de Araraquara aguarda o encaminhamento pelo Tribunal de Contas das contas do exercício de 2012 para que ela possa ser apreciada por esta casa. E a estranheza que causa para este vereador, que inclusive é junto com o vereador Donizete Simeone. E então, com a vereadora Edna Martins, membro da Comissão de Finanças dessa casa, já solicitou informações ao Tribunal que justificasse o motivo de até agora as contas não terem vindo para a Câmara Municipal. E não obtivemos nenhuma resposta. Não quero aqui imaginar que possa estar havendo qualquer movimentação política dentro do Tribunal para protelar o encaminhamento das contas de 2012 para a apreciação dessa casa. Mas quero aqui registrar a minha estranheza de, depois de 90 dias passados da última decisão que não cabe mais recurso, das contas de 2012, essas contas não serem encaminhadas para a Câmara. Quero deixar claro, inclusive, que a bancada do PRB não tem posição formada em relação ao seu posicionamento da decisão do Tribunal de Contas. Porque sequer tivemos condições de apreciar os motivos que levaram o Tribunal a rejeitar as contas municipais. E também não poderemos nos posicionar se o Tribunal de Contas não cumprir com a sua obrigação, que é mandar para a Câmara Municipal as contas de 2012 para ser apreciada pelos nobres vereadores. Então, gostaria de solicitar para a imprensa ou para o próprio tribunal que deve ter uma assessoria de comunicação, que deve acompanhar as sessões das câmaras municipais, em especial da cidade de Araraquara, até porque o presidente do Tribunal de Contas é o cidadão da nossa cidade, o ex-deputado Dimas Amaro, hoje presidente do Tribunal, e esclarecer o motivo de tanta demora para que as contas venham para essa casa. Porque, repito, custo acreditar que possa estar tendo, por parte de quem quer que seja, qualquer tipo de protelamento das contas de 2012, pelo fato de elas terem sido rejeitadas pelo Tribunal e correr o risco de manter a rejeição por esta casa. Fica aqui esse pedido, essa observação. Espero que a gente possa, em breve, receber as contas para que a gente cumpra com a nossa obrigação de avaliar, analisar os motivos e aí decidir se essa casa segue o caminho orientado pelo Tribunal, se essa casa rever o caminho orientado pelo Tribunal, haja visto que todos nós sabemos quais são as consequências políticas que podem ocorrer com o prefeito municipal na possibilidade, na eventualidade, por exemplo, desta Câmara manter a decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Quero dizer para o vereador Donizete Simeone que nós vamos, de fato, hoje travar um debate difícil aqui, que é o debate sobre a extinção da CTA. Quero dizer, vereador Donizete, com todo o respeito que tem a vossa excelência, a CTA já foi extinta. Hoje aqui iremos fazer apenas o sepultamento. E ela foi extinta porque governos irresponsáveis fizeram da CTA uma empresa inadministrável. E um desses governos foi o governo do ex-prefeito Edinho Silva. Os responsáveis para a empresa CTA estar nas condições que chegou, chama-se Edinho Silva e o Marcelo Barbieri. E todos aqueles que não perceberam em tempo de que a CTA já estava quebrada e ficaram insistindo com uma empresa no Estado que estava, que só serviu para subsidiar as irresponsabilidades do poder público, que deixou de cumprir com a sua obrigação com a CTA e levou ela para uma das dívidas mais altas que eu já vi na história de uma empresa de transporte. Sabe quanto, senhores? A CTA está deixando de dívida para o povo de Araraquara pagar 47 milhões de reais. Não é os 17 que vão ser votados aqui hoje. Porque a dívida da CTA a curto, médio e longo prazo é de 47 milhões de reais. E quando nós falamos, ainda em 2012, que a CTA tinha que ser privatizada porque tinham quebrado a CTA, nós apanhamos do ex-prefeito Edinho, nós apanhamos do atual prefeito e demoraram mais quatro anos para fazer aquilo que tinha que ser feito antes, porque ela já estava quebrada. E só fizeram aumentar a dívida para o povo de Araraquara pagar. Esta é a hipocrisia da política araraquarense, que destruiu um patrimônio público, porque era mesmo patrimônio público. Foi lapidado, foi se utilizado de forma sorradeira, porque a Prefeitura teve a capacidade um dia de pagar a CTA com terreno. Com terreno, senhores vereadores. Usou o dinheiro da CTA para pagar dívidas da Prefeitura e pagou a CTA com terreno. Que empresa de transporte vai se sustentar dessa forma? Vereador Elia Chediek. E o atual governo, que lapidou, inchou a CTA de cargo de confiança, não fez investimento na empresa, também foi responsável em deixar uma grande dívida da Prefeitura com ela, ao ponto de ela chegar na situação que chegou. Mais um minuto. Ao ponto de ela chegar na situação que chegou. Então, vim aqui hoje. Sejam aqueles que estão do governo e sejam aqueles da oposição que participaram desse processo. Fazer discurso em relação à CTA, eu vou chamar de hipocrisia. Porque quem quebrou a CTA, quem acabou com a CTA, foi quem usou ela de forma irresponsável. E isso foi feito tanto no governo do prefeito Adinho Silva, quanto no governo do prefeito Marcelo Barbieri. E aqueles que alertaram foram apedrejados. Mas está aí, o tempo é o senhor da razão. Segurem este caixão, porque a dor não é no peito só, vai ser no bolso de cada morador dessa cidade, que hoje vai ser o responsável e pagar o preço da irresponsabilidade daqueles que usou uma empresa pública para fazer o que vocês fizeram com a CTA. Boa noite, muito obrigado.